No palco, junto com o Luciano e com o Zezé, eu queria que, antes que a gente revelasse a resposta, eu queria que a gente tivesse um momento aqui, de vocês cantando juntos, aqui no palco do Legendários. Eita! Pode ser? Pode aí. Sim, senhor. Tem uma música muito gringa que vocês cantam juntos agora, não é? Uma semana antes de eles estrearem o show em São Paulo, a gente ia fazer uma outra música, que a gente já tinha feito. Aí ele ouviu essa música, que realmente é muito bonita. E vocês nunca cantaram na televisão? Não, a gente fez só no show deles. Então fala pela primeira vez na televisão, Sabrina. Pela primeira vez, vocês vão vir na televisão. Vocês vão vir pela primeira vez na televisão. Então eu acho que a gente vai agora organizar uma releitura de um dos quadros de maiores sucessos do Legendários, que é o Talento Tamanho Família. E dessa vez, muito especial, com a família Camargo, cantando ao vivo no Legendários. Pai e filha, talento que passou de geração para geração. Vocês vão cantar lá no palco, bonitos? Vamos lá. O palco, pode ser? Pode ser. Mas posso falar uma coisa antes? É, pra mim foi... É sempre maravilhoso cantar com meu pai, mas... Além de ser meu pai, pra mim, ele é um dos maiores artistas do Brasil e do mundo. Então pra mim é sempre uma honra. Eita! É verdade. E é a pura verdade. E é a pura verdade. É verdade. E eu vou te falar que você herdou o Talento, viu menina? É verdade. Viu? Obrigada pelo menina, gostei. Menina. Viu menina? Isso que dá intimidade. Ao vivo no Legendários! Zezé e Vanessa! I'll break through your eyes and watch us where we play. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be a prayer. Let this be a prayer. When we lose our way. Lead us to a place. Guide us with your grace. To a place where we'll be saved. To a place where we'll be saved. A place that you hold. A place that you hold. And hold it in our hearts. A place that you love. A place that you will also be saved. A place that you hold. Nela minha pragueira Let us be our friend Quanta fé de ti When shadows pick your mountain Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe Sonhava o mundo Seu desafio que alcançar Um mundo de justiça e de esperança União do que é lá Mano sui de novo Simbolo que bate De fraternidade Seu desafio que alcançar Concaçar o que é de dar We ask the Lord be kind Desistere o que é And watch us from above And you know, throw me apart We hope this all will find In torno e dentro a ser And on the side of the world Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved In our heaven and heaven Our hearts and so on Sento que te salve O que foi isso? Que que foi isso, Sabrina Sato? Gente, foi muito lindo Sabrina Sato, o que foi isso? Olha, deixa eu falar Eu não tenho nem o que falar Ah, gente, eu fico emocionado É muito bonito, cara Ele me deu esse presente Porque é um tipo de coisa Que eu jamais iria cantar essa música Até por um respeito Uma música que o André Goccelli cantou com a Celine É uma música muito tradicional Eu jamais me arriscaria Porque meu pai é doido É que seu pai já tá acima do bem e do mal Ele pode fazer qualquer coisa Tá bom, tá bom, vamos junto Mas eu jamais, se não fosse ele Eu jamais me arriscaria a fazer isso E eu descobri coisas muito legais Até de técnica de timbre mesmo Que eu não descobri com essa música Uma salva de palmas Pra Vanessa Pro Zezé Vem que ainda tem jogo pra acontecer Aqui no